Cheguei! Tudo bem, galera? Você já teve sua mala danificada em alguma companhia aérea? Não? Eu já! Três vezes! Por três companhias aéreas diferentes! Você sabe o que fazer? Como fazer? E por que fazer? Não sabe? Hoje eu vou te ajudar com esse tema! Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais uma do nosso canal, A Escolha é Sua! Muito prazer! Sou o Vallefase! E, antes de tudo, se inscreve no canal! Não se esqueça! Se inscreve aqui embaixo no canal! Divulga esse vídeo! Pra quem você acha que tem que divulgar! E depois você clica no sininho! Pra você receber as notificações dos próximos vídeos! Valeu? Vamos pro vídeo! Vamos, vamos, vamos! Então, galera! Eu resolvi gravar esse vídeo pra você! Pra você que tá assistindo aqui agora! Por quê? Porque muita gente tá falando! Cara, grava um vídeo! Grava um vídeo falando sobre isso! Nunca aconteceu isso comigo! Grava um vídeo! Cara, aconteceu comigo três vezes! Eu resolvi gravar! Entendeu? E vou explicar pra vocês o que aconteceu comigo primeiro! Cara, minha primeira companhia que eu tive a mais extraviada foi a Latam! Uma viagem que eu tava voltando do Chile! Chile-Brasil! Tive escala em São Paulo! Se não me engano foi em Guarulhos! Depois de Guarulhos eu vim pro Rio! Cara, quando chegou minha mala e a mala tava com a alça quebrada! Beleza! Entendeu? Cheguei que eu deixei a mala bonitinha, certinha! Quando cheguei lá pra pegar a mala e lá tava com a alça quebrada! Beleza! A segunda companhia foi a Gu! Eu tava voltando numa viagem de Fortaleza para o Rio de Janeiro! Cara, o que que tava quebrado? A lateral dela! A terceira companhia aérea, que foi agora, há menos de três semanas atrás, eu voltando de BH, Belo Horizonte! Belo Horizonte, Rio de Janeiro! Foi a azul! Agora, o que que tava quebrado na minha mala? Alça, lateral e fundo dela! Cara, quando eu vi a mala assim na esteira, um amigo meu que tava comigo, ó, já que ela é a tua mala? Eu falei, pô, olhei! Cara, pior que era a minha mala! Rodinha de um lado quebrada e pior que ainda tiveram o trabalho! Quebraram, botaram a rodinha na esteira e a rodinha vem girando com a mala! Quando eu peguei assim, era a minha mala! Então, galera! Vou falar pra vocês! O que fazer na situação dessa? Esse aqui é um relatório de bagagem danificada! Tem uma diferença de danificada pra extraviada! Eu tô falando tudo que eu tô falando sobre bagagem danificada! Beleza? O que que eles fazem aqui? Aqui eles pegam o nome, seu nome e sobrenome, o número do voo, a data que você chegou no aeroporto e as especificações da sua mala! A cor da sua mala, o tamanho, a marca, o modelo, tudo certinho! Assinatura do agente que preencheu, você assina e eles colam o canhoto! Pessoal, é muito importante você guardar esse canhoto! Esse canhoto que, pessoal, quando você faz o check-in, eles te dão o canhoto da mala, guarda isso! Tem gente que não guarda, esquece! Ah, não cobra na saída do aeroporto! Mas guarda! Porque você só vai poder fazer esse relatório aqui, de mala danificada, se você tiver esse canhotinho! Ele é colado juntamente com esse processo, entendeu? Fica uma via com eles e uma cópia com a gente! Isso que eu tô falando é na Latam! O que eles me ofereceram na minha primeira mala danificada na Latam? Me ofereceram 10 mil milhas ou 100 dólares? O que o senhor prefere? Ah, eu pensei, pô, 10 mil milhas é legal, dá pra viajar, fazer alguma coisa, só que 100 dólares, pô, dá pra comprar outra mala! O dólar a 4 reais dá pra comprar outra mala, beleza! Só que eles me falaram, 100 dólares vai ser depositado depois de 15 a 20 dias úteis na sua conta! Eu falei, pô, cara, ficar sem mala esse tempo todo, 100 dólares, cara, me dá 10 mil milhas! Evitador de cabeça! E quanto tempo as milhas vão pra minha conta? Meu programa de milhares! Ah, 5 dias úteis! Falei, beleza! De 2 em 5 dias úteis! Eu falei, beleza, me dá 10 mil milhas! A Latam me deu 10 mil milhas! Me denizaram com a minha mala danificada em 10 mil milhas! Beleza! Show! Agora, a Gol! O que a Gol fez pra mim? Eu voltando de Portaleza pro Rio de Janeiro! A Gol me ofereceu quase a mesma coisa! 10 mil milhas ou o concerto da mala! Eu falei, tá bom, beleza! O concerto da mala, eu só tava fazendo programa no Na Latam, a Smiley não tava me chamando muita atenção! Eu falei, ó, e o concerto da mala, quanto tempo? Aí falaram pra mim, ah, mais ou menos de 15 a 20 dias! Eu falei, putz, 15 a 20 dias! Não acredito! Cara, me dá 10 mil milhas também! Botei 10 mil milhas no programa Smiley! Beleza! Aí, voltando agora na minha última viagem, na Azul, voltando de BH, Belo Horizonte, desci no Rio de Janeiro, na mala quebrada, tá? Como eu contei pra vocês, aí fui direto no guichê, no guichê da Azul, falei com a gente, a gente abriu o processo e me falou, a única opção que eles me deram, não foi milha, não foi dinheiro, não foi nada, é o concerto da mala! Aí, beleza! O concerto da mala, voltar de folga no Rio, beleza! O concerto da mala, eu falei, vamos ver no que vai dar isso! Só que ela olhou assim, aí tirou foto, eles tiram foto pra registrar, fazem anotações, eu também tirei foto, vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Cara, depois disso, você espera mais ou menos, e ela falou pra mim, ah, você vai ligar pra esse número que tá aqui embaixo, ela botou um numerozinho de papel lá embaixo, você vai ligar que essa empresa é responsável pelas malas danificadas da Azul, que eu acho que é o rei das malas, eles vão na sua residência, vão retirar a mala danificada, se houver concerto, eles vão te devolver a sua mala totalmente em perfeito estado. Se não tiver concerto, eles vão te ressarcir com uma mala equivalente à sua. Dentro de mais ou menos uns 4 dias, me ligaram. Ah, senhor, infelizmente sua mala não teve concerto, vamos te ressarcir com uma outra. Qual o melhor dia que eu possa estar levando à sua residência? Eu marquei o dia lá, terça, quarta-feira, beleza, fui na minha residência. Sabe a mala? Cara, a mala é excelente, entendeu? A mala é excelente. Até vou mostrar pra vocês aí, pedir pro nosso editor colocar aí no vídeo, como é que eu filmei. Na hora que chegou a mala, eu fiz um stories lá no Instagram e filmei e mostrei, entendeu? Como que foi, como que a mala chegou. Mostra aí. Vou tirar o saco. Essa aí é a mala. A mala que a Azul mandou, bem parecida com a minha. Tem um segredo. Cadê aí, cachorro? Calma aí, Juquinha. Novinho, flacrada. Pode abrir aqui. Mala nova. Tá aí. Praticamente igual a minha. Idêntica. Só que a minha era azul. Essa é preta. Mas o tamanho é igual. Então, olha, já falei pra você o que fazer, como fazer e agora vou falar pra você por que fazer. Por que você tem que fazer isso? Tenho amigos que viajam também e que não fazem isso. Ah, a loja veio quebrada, deixe pra lá, deu de cabeça, estresse, cara. Façam. Façam. Por quê? Porque é o direito seu, cara. Por isso que você tem que fazer, entendeu? Se você não for deixando as coisas pra lá, deixar pra lá, deixar pra lá. Ah, um troquinho ali, um troquinho ali. Cara, enfim. Cara, se tá no seu direito, faça. A responsabilidade da sua mala é da companhia aérea que você está viajando. Não é do aeroporto. Muitas vezes a gente sabe que é o aeroporto que quebra. Você sabe que eles jogam a sua mala pra um lado, jogam pro outro, chutam, sentam. Fazem o que querem com a sua mala. Infelizmente, nos aeroportos aqui no Brasil são assim. Então, cara, não deixe isso pra lá. Briga pelos seus direitos. Você tá na sua razão? Chega lá na companhia. Tudo é na educação. Sempre. Eu consigo tudo na educação. Chega na educação, conversa. Pode estar estressado porque é a sua mala preferida. Normal. Mas eles vão ter que resolver o seu problema. Se vão te dar milhas, se vão te dar dinheiro, se vão te dar uma mala nova. Eu não sei. Já ouvi casos de que cada um tem um caso diferente. Não sei como cada companhia vai tratar. Depende da época. Depende do seu voo. Depende de sérios fatores pra eles estarem resolvendo o seu problema. O importante é que eles têm que resolver o seu problema. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você dá um curtir. Porque mala danificada... Cara, mala danificada é horrível. Entendeu? Então, qualquer um pode... Qualquer um que viaja de avião, tá correndo esse risco de ter a mala danificada. Então, você já sabe o que fazer, como fazer e por que fazer. Beleza? Um abraço e foi muito bom estar com vocês. Valeu? Beijo, beijo, beijo. Fui! 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 Estabate! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti